Trilhões de bactérias, vírus e fungos habitam o nosso organismo. E manter uma relação boa e balanceada com eles só nos traz vantagens. Juntos, eles formam o microbioma intestinal, um rico ecossistema que desempenha uma variedade de funções no organismo. As bactérias dos intestinos decompõem alimentos que o corpo não digere, produzem nutrientes importantes, regulam o sistema imunológico e protegem contra germes nocivos. Ainda não sabemos detalhes sobre quais tipos de bactéria boa o intestino sadio precisa, mas sabemos que é importante que um microbioma saudável tenha variedade de espécies de bactéria. Muitos fatores afetam o nosso microbioma, como o nosso ambiente, medicamentos como antibióticos e até mesmo se nascemos por cesárea ou não. A dieta também emerge como uma das principais influências na saúde intestinal. Não podemos controlar todos os fatores, mas podemos manipular o equilíbrio dos micróbios estando atentos ao que comemos. A fibra alimentar de frutas, verduras, castanhas, legumes e grãos integrais é o melhor combustível para as bactérias do intestino. Quando as bactérias digerem fibra, produzem ácidos graxos de cadeia curta que nutrem a barreira intestinal, melhoram a função imunológica e podem ajudar a prevenir inflamações, o que reduz o risco de câncer. E quanto mais fibras ingerimos, mais bactérias colonizam nosso intestino. Em um estudo recente, cientistas substituíram a dieta tradicional rica em fibras de um grupo de sul-africanos rurais pela dieta rica em gorduras e carnes de um grupo de afro-americanos. Após duas semanas de dieta pobre em fibras e rica em gorduras no estilo ocidental, os africanos rurais apresentaram elevada inflamação do cólon e redução de butirato, um ácido graxo de cadeia curta associado à redução dos riscos de câncer de cólon. Quem adotou a dieta rica em fibras e pobre em gorduras teve resultado oposto. O que afeta as bactérias do intestino se consumirmos processados? Isso gera menos diversidade e bactérias famintas. Menos fibras significa menos alimento para essas bactérias, matando-as de fome. Isso resulta em menor diversidade e em bactérias famintas. Algumas podem até se alimentar do revestimento mucoso. Sabe-se também que alguns alimentos podem afetar as bactérias do intestino. Em um estudo recente sobre o microbioma, descobriram que frutas, vegetais, chá, café, vinho tinto e chocolate amargo estavam associados ao aumento da diversidade bacteriana. Esses alimentos contêm polifenóis, que são compostos antioxidantes naturalmente presentes. Por outro lado, alimentos ricos em gordura, como leite integral e refrigerantes com açúcar, foram associados à diminuição da diversidade. O modo de preparar a comida também é importante. Alimentos minimamente processados e frescos costumam ter mais fibras e alimentam melhor. Legumes cozidos a vapor, refogados ou crus, em geral, são mais benéficos do que frituras. Também há formas de preparar alimentos introduzindo boas bactérias, também conhecidas por probióticos no intestino. Alimentos fermentados são repletos de bactérias probióticas úteis, como lactobacillus e bifidobactérias. Inicialmente usada como forma de preservar os alimentos antes da invenção da refrigeração, a fermentação continua sendo uma prática tradicional no mundo todo. Alimentos como quinticho, crute, tempei e kombucha proporcionam variedade e vitalidade à dieta. O iogurte é outro alimento fermentado que introduz bactérias úteis no intestino. Isso não significa necessariamente que todo iogurte faz bem. Marcas com muito açúcar e sem bactérias suficientes podem não auxiliar. Essas são só orientações gerais. É preciso pesquisar mais antes de entender exatamente como esses alimentos interagem com os microbiomas. Vemos correlações positivas, mas é difícil fazer observações diretas no interior do intestino. Por exemplo, não sabemos se esses alimentos são responsáveis diretos por mudanças na diversidade ou se há algo mais complexo ocorrendo. Estamos apenas começando a explorar o território selvagem do intestino. Mas já temos uma ideia da importância dos microbiomas para a saúde digestiva. A boa notícia é que podemos acionar as bactérias no intestino. Consuma fibras, alimentos frescos e fermentados e pode ter certeza de que seu intestino continuará forte. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelos em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso!